E agora eu fiquei bolado, agora eu fiquei bolado Tá atirando em Q aí moleque, tá atirando em Q aí Fala aí pessoal, beleza? Se inscreveu hoje com mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês Clã, vídeos de um novo, com uma nova série no canal Cara, que eu tô muito empolgado, galera Tô bastante empolgado com essa série mesmo, cara Deu até vontade de jogar bastante PB agora Que é a série Rumo a Majó A gente vai começar a jogar desde Caveirinha, de Caveirinha a Majó Eu sei que vai demorar pra caramba essa série Pode ser uma série que não... Pode ser uma série que não tenha final, entendeu? Que eu não sei se a gente vai conseguir chegar até Majó E a gente vai começar a jogar desde Caveirinha, galera Minha nova conta é essa daqui que eu criei Joshua Rumo a Majó é o nome da conta E como o Thor já fez vídeo também E outra galerinha também que eu ouvi que fez vídeo também Começando com a conta nova Muita gente veio lá no meu Facebook Também veio no canal Pedir pra mim criar uma conta nova também Começar a jogar também junto Com essa galera também que tá criando conta nova Que dá uma nostalgia bem grande no game Nossa, cara, é muito nostálgico mesmo Você criar uma conta assim mesmo Vem aquela lembrança do passado aí Quando você criou sua conta aí Basta aquela badge Basta aquela nostalgia deliciosa E eu tô bastante empolgado com essa série mesmo Eu tô empolgado pra caramba A gente começou aqui no game Já criei minha conta Já criei meu nick Não joguei nenhuma partida ainda Vocês podem ver Não joguei nenhuma partida ainda Eu vou jogar a primeira partida Com vocês, clã E deixa eu ver aqui Eu tô com um gold de 60.500 de gold Na verdade eu comecei com 60.000 de gold Que já é uma coisa bastante boa Porque antes Quando você criava sua conta Você começava somente com 40.000 de gold Se não estiver enganado Era 20.000, cara Era basicamente isso 20.000 Ou era 40.000 de gold Somente isso Agora você começa com 60.000 de gold O que é uma boa Porque você pode comprar alguma arma aí No caso pra você jogar, né Vamos aqui ver o nosso inventário Que ganhamos nosso inventário E tem esse padrão aqui Ó, 150 unidades de Desert Eagle Já vou equipar essa Desert Eagle aqui É, a gente vai jogar de Eu acho que eu vou comprar uma arma nova A gente tem essa 150 aqui de AK AK-64 reload Tem granada Tem faquinha aqui Então, clã Eu acho que eu vou comprar uma arma primária aí Eu não sei se o que vocês me recomendam comprar Mas Eu tô querendo comprar, galera Deixa eu ver aqui Pera aí Eu acho que eu vou comprar MP7, velho Deixa eu ver aqui, galera Deixa eu ver se tem alguma arma de gold Que eu possa comprar aqui Que seja boa, mano Mas isso aqui tem que ter título, né Galera Tem que ter título Pra maioria das armas, mano Vamos ver aqui Vamos só dar uma olhadinha rapidamente aqui É, mano A maioria das armas É Cash Ou então tem que ter título, galera Então a gente Vamos ver aqui uma É... Cadê, cadê, cadê Uma arminha aqui de gold Que a gente possa comprar Velho, essa aqui eu tenho Cadê a MP7, mano A clássica é a MP7, velho A MP7 de gold A MP7 de gold tá 7500 É aquela arminha pavorosa, mano A MP9 Mano, a MP9 a gente não podia comprar, velho Só com título agora Como assim, Berg? Vamos comprar essa MP7zinha aqui mesmo Sem unidadezinha da MP7 Beleza Deixa eu ver as outras armas que tem aqui Que a gente poderia comprar A gente pode comprar essa aqui de gold Só com título também Carabinha aqui E... É isso aqui, mano É beleza, galera A gente começou bem... Bem boladão Bem gordão mesmo Eu não sei se a gente ganhou alguma coisa Aqui pra nossa cabeça Nosso personagem Não ganhamos nada, mano Talvez quando a gente for opondo A gente vai ganhando as coisas Será que eu compro personagem, mano? Eu tô com quanto de gold, mano? A gente tá... A gente tem que administrar bem Nosso dinheiro, galera Porque essa conta aqui Não vai ter cash Essa conta aqui Eu não vou colocar cash A gente vai jogar normal Sem cash Sem itens Sem nada Pra ver o que dá Daí vocês comentam Se eu compro personagem de gold Ou não Se a gente joga de gordão mesmo Que o bagulho é doido mesmo Beleza, clã? E vamo que vamo, clã Achei uma sala aqui Finalmente Uma portuacaba Aqui Porque a portuacaba Que eu achei finalmente aí Vamos jogar a primeira partida Com a nossa conta E já começamos tomando na cabeça, mano Nosso primeiro tiro Nossa primeira morte Já foi um headshot de Cerberus, mano Os caras tão boladão aqui O meu time não sai da base Aqui, já reparei isso Já começamos dando Nossa primeira HS Primeira HS do game Já fizemos quatro missões Com a HS, mano Meu Deus do céu O cara não toma HS não Cusão Ah, meu Deus Os caras tem mais cash Que os caras do servidor normal Os caras tão de tarra 21, mano Os caras tão de crise aí A porra toda, mano Eita, caralho Mais uma HS pra nós Vamo ficar full HS, clã Full HS aí, hein Mas é porque a MP7 É full HS mesmo Ai, tá porra, mano Não quero jogar, mano Ô, louco, meu Vai dar ruim isso aqui, hein, clã Vai dar ruim, mano Os caras tão... Tem mais cash Que no servidor normal, mano Já vou correr pra cá Pegamos mais uma aqui, mano O bagulho tá tenso aqui, time O bagulho tá tenso, cuzão Pegamos ele Tem assistência Tem um cara aqui, ó Tem aqui mais clã Tô perdidaço, mano Esse cara é muito pesado, mano Esse gordo é muito pesado, cuzão Mais uma aqui Realmente, mano Os caras tem máscara Tem a porra toda Tamo 5 barra 4 Tamo quase negativo Vamo lá, time Os caras tão mostrando Nossa base bolada O cara tá de Sérvirus ali, mano Nossa Sérvirus é do capeta, mano Tem um HS cagado também Só atirei Tamo quanto? Tamo 6 barra 5, mano Mas eu acho que a gente tá full HS, hein, clã Full HS Essa nem é a meta do vídeo, cara A meta é a gente upar Até major Não é a gente ficar full HS, não, mano Não é a conta do Nesão da 20, não, clã Mas é porque a MP7 é full HS mesmo, mano Ó, pegamos no peito aí Meu Deus, cara Esse cara é muito lento, mano Vamos tentar ficar em primeiro, clã Tamo 8 barra 6 aí no game Mano, por que que os caras iniciantes Tão tudo cheio de cash, mano Alguém me explica isso, velho Alguém me tá dando o vídeo Me diz que esses caras aí, mano Eita porra, mano É uma loucura aqui, cara Que delícia, cara Que delícia Tras nostalgia de game, clã Vamo lá Vamo que vamo Vamo, cacarai Tô empolgado Tô empolgado no jogo Tô empolgado Cadê os caras? Cadê os caras? Tô nervoso também Tem uns caras de servos Bola Opa Tá pisando em granada, mano Nem tinha prestado atenção Que tem granada também Nesse game, cara Meu Deus, cara Moí pra granada Tem granada Tem a boa toda, mano Vamo tentar ficar positivo, clã É difícil, mano Ficar positivo aqui Por que, Josh? São tudo iniciantes, Josh Mano Os caras tão com tudo, velho Os caras tão com simplesmente Tudo do game, cara As armas mais na pelona Os caras tem, velho É um game de duas armas Mais roubadas pros caras, mano Olha isso, cara O cara tava 21 lá do inferno Conseguiu me matar, mano Vamo lá Tamo 10 barra 9, mano Nosso prédio não tá bom, não, clã A gente não vai ficar com um KD bom, não, hein Morre, cuzão Dá pra pegar a arma do cara no chão, mano Não tinha percebido isso, velho Não deu, não, mano Fudeu, mano Por que não dá pra me pegar a arma do cara no chão, brother? Que viagem é essa, mano? Taquei meu Mp7 no chão Fiquei sem arma Me trolou, ó, um game Tenho nadinho ali no pé do cara ali, ó Onde que tem? 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 Tô parecendo a Ana jogando, né, velho Vou pegar esses acércitos aqui dos caras, mano Não dá pra pegar, mano Ô, louco, meu Por que não tá dando pra me pegar a arma? Será que é porque eu tenho que ter Eu tenho que ter título pra pegar a arma do inimigo, mano? Ah, clã Acabou, mano 12 barra 11, cara Que freg bosta, mano Eu não tô entendendo por que eu não tô conseguindo pegar a arma do cara Galera, vamos jogar mais uma, mano Uma missão foi concluída A gente não upou ainda Tá bem longe de upar Vamos jogar mais uma aí Que eu empolguei, cara Eu empolguei agora no jogo Ó, o nosso careta é 52%, cara 67% de HS E vamos jogar mais uma aqui Mais uma Porto Cabo Pro vídeo não ficar um vídeo tão pequeno, cara Mas eu acho que o vídeo já tá grande, velho Mas como eu tô empolgado aqui nessa conta, cara Eu vou jogar mais uma Porque é uma nostalgia grande, galera Mas quando eu, tipo Eu me vendo jogar, galera Parece que é a Ana que tá jogando, velho Tá ligado, mano? Muito lento o jogo, velho Já tem cara por aqui, ó O cara tá ali já Não quero papo com ele Que ele tá piscando, cara Não quero papo com ele Que ele tá piscando, mano Ô, louco, meu Por que que eu não dá HS, mano? Ah, o cara Os caras A gente joga o granado E corre pra cima da própria granada, tá ligado? Ah, mano Você tá apelando demais, cara Você tá de AUG, mano Para de apelar, brother Não vai dar bom isso, não Os caras tão de tar 21 também Eita porra, cuzão Vem, cuzão Não, não vai dar não, clã Não vai dar não Assistência, mano Tamo quanto? Zero barra três, mano A gente tem tempo Tem tempo pra recuperar Vamos com calma Mas dá pra gente recuperar Esse game aqui ainda Vai que dá, clã Vai que dá, moleque Vai lá, Isaac Alpha é isso que eu mato, Isaac Meu Deus do céu, mano Tenta balinha na MP7 Não dá pra nada, clã Tô vendo as dificuldades Dos caras que começam a jogar Aqui o game, cara Sem cash, mano É uma dificuldade grande, hein Granadinha ali no pé do brother ali, mano Tem cara aqui já em cima, brother Matamos uma granada, brother Bom big shot pra nós Mais um assistente pra nós Solvai, clã Ah, mano Atrás da parede, mano Atrás da parede, não Vamos lá Tamo 2 barra 4 Tamo começando bem ruim, cara Eu acho que a gente tem que upar Pra gente pegar item, né, cara Eu acho que quando a gente vai upando A gente vai ganhando item, cara Tenho quase certeza que é assim Que tá acontecendo no game, mano Quero pegar essa arma desses caras aqui Opa Eita, pô Agora deu ruim pra eles Agora deu muito ruim pra eles, moleque Tamo onde tá 21, clã O que é que significa? Significa morte nesses caras, moleque Significa morte, clã Significa morte pra eles, clã Tamo onde tá 21, cuzão Só vai Tô louco, meu A minha mira tá puxando Minha mira tá Tá mais forte que tudo Pegou uma granada na cara, mano Ô, louco Esse Matheus aí Dando HS de snipe Dando trickshot de snipe, hein, mano Pegando mais um, tá Opa Não podemos morrer Senão a gente vai perder ataque, hein Não podemos morrer Senão a gente perde ataque, clã Deve ter aqui, hein Eita granadinha aqui Corre, Joshua Vamos subir aqui Vamos dar uma olhada por aqui Quem é que tem por aqui Ah, clã Falecemos, hein Vamos lá Tamo 5 barra 5 Conseguimos recuperar nosso frag Mas a gente tá bem ruim, cara A gente não começou bem A gente não começou muito bem Nessa conta, mano A gente tá bem humilde Não tá saindo nenhum item Salvei aqui o brother Vou pegar essa tava 21 de novo aqui Agora deu ruim pra eles, hein Só consegui recarregar aqui Nossa tava 21 Granadinha ali na... Ai, meu Deus, mano Tá sem título de granada também Deixa eu matar o cara, brother Preciso de kill, mano Meu Deus, mano Olha essa bala que eu pego, velho Nossa, nada a ver, mano Vamos, time Vamos, time Vamos, time Vamos, time Dessa tá aí, brother Vou avançar mesmo, cuzão Vou avançar mesmo, cuzão Os caras não tão nem me vendo aqui na base, ó Esse que eu se vi, né, cuzão Meu Deus, cara Esse hero aí com essa crise aí, mano Ele fecha o olho e atira e dá HS Não sei como isso, velho Vamos lá, time Tu pareceu na Ana jogar, mano Não é Ana jogando, não Era eu que tô jogando, velho Meu Deus Esse cara não morre também Ah, MP7 não tem dano, né, cara Tem que ser HS pra matar A MP7 não tem dano Ó o louco, meu Ó os caras datar aí, mano Você é louco, mano Pega esse cuzão aí, brother Boa, time Dá arma dele aí, cuzão É nóis Sai daí Corre, Joshua Não posso morrer não agora, hein Não posso morrer Ah, meu Deus, mano Meu Deus, mano Começamos muito ruim, velho Vamos ficar negativo Vamos ficar com o cadê negativo, galera A gente vai ter Não, mas a gente tem muito tempo ainda pra jogar Pra melhorar esse cadê, mano Isso é a primeira do dia A primeira da Primeira da conta Cara, eu achei que ia começar melhor Já tá 21 aí, cuzão Boa, time Opa Meu Deus do céu, mano Eu desisto desse game, cara Não jogo mais, galera Eu vou escolher minha conta Brinks Vamos lá, vamos lá Eu tô no mal dia Tamo quanto, mano? Tamo 7 barra 10, galera Que merda de frag, mano Que bela Que bela bosta de frag, mano Tem dois caras aqui, velho Cadê o cara, mano? Meu Deus do céu Eu vou invadir mesmo, galera É o único que eu matar Eu tenho que postar arma na cabeça dos caras O cara não morre ainda, mano Pelo amor de Deus, velho Que zoeira é essa, galera Tamo 8 barra 11, mano Não vai dar, não Não vai dar, não Granadinha ali no pé do brother ali O cara já me viu aqui Que eu tô ligado Peguei na granada Pegamos um aqui já Tem mais um ali Passou pra cima ali Lá vai eu Lá vai eu Lá vai eu Lá vai eu, hein Fiquei putaço agora Tô full putaço, hein Assistência Obrigado, brother De 12 Você é o bichão mesmo Da 12, hein Agora eu fiquei bolado Agora eu fiquei bolado Tá tirando em que aí, moleque? Tá tirando em que aí? Tá tirando em que aí? Ai, tomei, tomei Vamos lá Recuperamos nosso frag, hein Tamo 13 barra 12, hein Clã Vai acabar o game já Mandou 2 kills Mandou 2 kills Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Opa, moleque Recuperamos no final Ficamos 13 barra 12, né Um frag bem bosta, clã Mas então é isso, cara Nova conta aí Eu tô pegando Vou pegar a manha aqui ainda do game E jogar em lento, cara Eu vou tentar upar também Bastante a nossa conta aqui Pra quando no próximo vídeo A gente upar pra primeira patente aí Que é soldado, eu acho Que eu não lembro qual é a patente Espero que vocês tenham curtido essa série Se você curtiu essa série Se você incentiva Eu continuar com essa série Deixa aquele seu like no vídeo Que fortalece pra caramba o seu like É nóis Valeu, um abraço Até o próximo vídeo, clã Tamo junto aí na conta Nosso cadê tá 52 Nosso HS tá bom, cara Nosso HS tá 72% Nosso cadê tá bem bosta Tá 52%, mas é isso aí Tamo junto, valeu Fui, clã É nóis, caralho Tchau Tchau Tchau